O que vai nascendo, anda a ver o mar Os meninos vão correndo Ver o sol chegar Ver o sol chegar Menino sem condição Irmão de todos os nus Tira os olhos do chão Vem ver a luz Menino do mal trajar Um novo dia lá vem Só quem souber cantar virá também Negro, bairro negro Negro, bairro negro Onde não há pão Não há sossego Menino pobre, teu lar Queira ou não queira o papão Há de um dia cantar esta canção Olha o sol que vai nascendo Anda a ver o mar Os meninos vão correndo Ver o sol chegar Ver o sol chegar Se até dá gosto cantar Se toda a terra sorrir Quem te não há de amar Menino a ti Se não é fúria a razão Se toda a gente quiser Um dia has de aprender Haja o que houver Negro, bairro negro Bairro negro Onde não há pão Não há sossego Menino pobre, teu lar Queira ou não queira o papão Há de um dia cantar esta canção Olha o sol que vai nascendo Anda a ver o mar Os meninos vão correndo Ver o sol chegar 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 Pombas brancas Que voam altas Riscando as sombras Das nuvens largas Lá vãs Pombas Que não voltam Trazem dentro Das asas prendas Dos bicos rosas Nuvens desfeitas No mar Pombas Do meu cantar Canto apenas Lembranças várias Vindas das sendas Que ninguém sabe Onde vai Pombas Pombas Que não voltam Pombas Estromou Batendo as asas Pela noite calada Vêm em bandos Com pés de veludo Chupar o sangue Fresco da manada Se alguém se engana Se alguém se engana com seu ar Cisudo E lhes franqueia as portas À chegada Eles comem tudo Eles comem tudo Eles comem tudo E não deixam nada Eles comem tudo Eles comem tudo Eles comem tudo Eles comem tudo E não deixam nada A toda a parte chegam os vampiros Poizão nos prédios, poizão nas calçadas Trazem no ventre despojos antigos Mas nada os prende às vidas acabadas São os mordomos do universo todo Senhores à força, mandadores sem lei Enchem as tulhas, bebem vinho novo Dançam a ronda no pinhal do rei Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada No chão do medo tombam os vencidos Ouvem-se os gritos na noite abafada Jazem nos fossos vítimas de um credo E não se esrota o sangue da manada Se alguém se engana com seu arcidudo E lhes franqueia as portas à chegada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada Rosa clara te vi, rosa morta te deixei Em rosa clara algum dia te verei Na lua vinda te fiz, lua vinda te entreguei Era zelo, te seria, saberei Ai amor, amores, tenho mais de um cento Bonecas primores, cabeças de vento Cabeças de vento, não as quero eu não Ai amor, amores do meu coração Ai noite larga te ardi Madrugada te apaguei No retorno que te viva, te amarei Ai rosa clara te vi Rosa morta te deixei Ai rosa clara algum dia te verei Ai amor, amores, tenho mais de um cento Bonecas primores, cabeças de vento Cabeças de vento, não as quero eu não Ai amor, amores do meu coração Amor, amores do meu coração Amor, amores do meu coração